O de casa Oi Fubá Zaná, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa Tomara que eu fique bom também Tô bom na verdade, vai melhorar sempre demais, né gente? Hoje eu vim aqui pra testar as coisas da China Que veio, Fubá, que eu quero mostrar pra vocês Primeiro, nós vamos testar esse negócio Aqui de pôr no carro Pra poder tá gravando pra vocês lá no carro O carro tá aqui faz tempo Já juntando pelo de velho E eu não gravei nada dentro do carro ainda Pra vocês andando, contando, conversando Capotando, mentira Ué, pode acontecer, né Fubá? Dá duas piruletas, ai que Deus, para Bom, então eu vou testar esse lá no carro Ver se ele funciona, ver se ele gruda de verdade Dá uma vortinha com vocês pra ver se dá certo Gravar lá no carro, ó Vou testar esse aqui também, Fubá Que é o de rapapelo, mas calma que eu já conto pra vocês A história disso aqui, né? Vou testar, Fubá, o cogumelinho De cantar música que eu comprei pra pôr lá no banheiro Porque as vezes a gente quer ouvir uma música Na hora que tá tomando banho, a gente não tem a voz muito boa Melhor que coloca uma música que é pra não estragar a canção do cantor, né? E eu vou testar esse negócio aqui de fechar pacote, Fubá Meu Deus, olha Tá até pelo de sobrancelho Não chama? Cílios? Vi que eu fiz o vídeo das peludas Finalmente achei os cílios Ai, credo, olha Tinha perdido, nunca mais achei Tava aqui, não vendo aqui, saça, né? Então eu vou testar esse aqui também, Fubá Que é bom pra tá fechando um pacote de as coisas Bom, antes de eu testar essas coisas então, Fubá Se inscreva no canal Tô trazendo aqui os testes Tô sendo verdadeiro Que se um dia vocês decidir comprar Pelo menos vocês compram sabendo que funciona, Fubá Porque eu não quero que vocês gastem tudo o dinheiro dos cês E ganhar é fácil, mas reganhar é difícil Então quem me estima, tá inscrito no canal Quem não tá inscrito ainda Por favor, Silvio Santos Aperta o dedo aí que não vai cair sua unha Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeo no celular dos cês Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Bom, primeiro, Fubá Eu quero mostrar isso aqui pra vocês Eu na verdade já testei Eu fui ver se ele corta o pelo Ele é USB Quer dizer que você põe na tomada, né Aperta o botão Olha lá, faz um barulhinho Daí é pra rapar o pelo E ele rapa mesmo, ó Você põe assim, ó Você sente roçando tudo o pelo na sua cara Você põe na barriga Se tiver pelo na barriga Em volta do umbigo Que nem boca de porco Você põe lá também Ele vai rapar Se tiver a perna peluda Parecendo um caranguejo do deserto Você põe lá que ele vai rapar Né, pelos onde você tiver pelo, querido Não vou nem falar todo lugar que eu imagino que você tenha pelo Porque esse aqui é um canal de família É sim É um canal louco de família Então não posta, né Mas, Fubá, qual que é o problema desse daqui? Ele funciona? Funciona Super bem, aliás Ele rapa pelo dos grandes, ó No meu braço Aqui, ó Tem um pelo Parece pelo de porco Ele rapa tudo O problema, Fubá É que ele é muito Como que eu falo? Muito pequeno A hora que eu comprei lá no site Ele parecia ser grosso, assim Dessa grossura Igual um vidro de desodorante Agora imagina o seco Um negócio dessa finura Você rapar sua perna inteirinha Fubá Desde o pelo do dedo Até o pelo da virilha Não vence, rapá Então o único problema dele É ser pequenininho Que ele precisava abracar Uma área maior, assim, né Pra poder render Depilar, ó Ele depila, não dói Tira tudo pelo Mas eu achei muito pequeno demais Eu comprei ele, assim Pra rapar o corpo inteiro, né A gente que é meio, assim Reencarnação daqueles bichos cachorrinhos Sabe aquelas lagartas peludas? Eu tenho pelo no meu corpo Eu preciso rapar, né, Fubá? Senão eu viro um puto Não é nem puto de madame É puto de pobre Tudo mal escovado Então eu preciso de uns desses Mas esse daqui funciona Mas o meu corpo não dá Agora, se você for uma mulher Daquelas braba Que tem bigode Que diz que mulher brava Tem bigode, né Só pra fazer o bigode, assim, ó Eu acho que já funciona Você tem um pelinho aqui O outro aqui Esse aqui é super bom, Fubá Mas fora isso, querida Não vence, não Mal é mal um sovaco Então funciona Mas pra mim Não serve um bocado do tamanho Porque no site, realmente Vocês conhecem a live Dessa genezada Que vem das coisas, né Bom Vamos testar os outros? Vamos testar esse cogumelinho aqui, Fubá Que ele é um cogumelo De tocar música É uma caixinha de som Em forma de cogumelo Que eu achei uma belezinha Só que o problema Que a hora que tava lá no site Era um baita de um cogumelão Desse tamanho, assim, ó A hora que chegou aqui Olha isso aqui Parece um brotinho Olha lá, Fubá É bonitinho, né Parece cogumelo do Mario Ai, parece cogumelinho Que vocês deram pra mim Olha lá, ó Deve ser primo um do outro Só que daí A hora que chegou Era desse tamanhinho só Eu falei Meu Deus O que que significa isso? Eu sei O mais importante é tocar música, né, Fubá Eu peguei, na verdade Pra tocar música Pra mim, no banheiro Porque a gente tá tomando banho Às vezes você quer tomar um banho Você quer se ensabuar Ouvindo um shot Um vaneirão Um arrastapé Um ralabús Você quer ter um momento ali, né E eu já tinha um Que eu já testei pra vocês Que inclusive era a prova d'água Esse aqui nem sei se é a prova d'água Nem vou testar, né Porque vai que ele afoga Deixa eu ligar aqui pra eu ver Ah, acendeu a luzinha Tá piscando Ele tá procurando Deixa eu pegar o computador aqui Não dá pra fazer pelo celular Porque vocês sabem Que eu tô gravando com o celular Deixa eu achar aqui o Bluetooth Peraí Que tá achando aqui, Fubata Olha lá Piscou Eu acho que seja isso aqui mesmo, velho Esses dias eu tava com o Bluetooth ligado aqui em casa De repente é uma música do vizinho na minha casa Agora imagina se você tá mandando algum áudio De alguma coisa, né Que ninguém pode ouvir Pronto Vamos ver se toca, Fubá Deixa eu achar uma música aqui Que não dê direitos autorais Peraí Olha lá E toca, Bebo Daí tem o zoinho, Fubá Ai, vai acabar a bateria Será que acabou a bateria? O zoinho vai trocando de música E esse aqui deve ser volume Eu não sei Cadê, senhor? Ai, tava tocando Não podia ter parado Peraí, vou ver Ó, o zoinho é volume O zoinho esquerdo vai parando o volume E o zoinho direito vai aumentando o volume Olha lá Só que tá acabando a bateria E se você só dá um cutucão no zoinho dele Troca de música E sabe o que é bom, Fubá? Ele gruda aqui, ó Quer ver, ó Só dá uma limpida como quem não quer nada Meu Deus, nem lavei Tá caindo a minha língua Olha lá, ó Pode pôr lá na parede do banheiro E eu fico ouvindo O som é bom Podia ser maior Mas, ó Senhor, não desgruda mais Nem por uma catice É isso aí Ah, adorei o cogumelinho, Fubá Até que enfia o cogumelinho que funcione, né? Só tem que carregar, ó Porque ele tá pedindo carregamento já Ai, gostei do coisinha Como quem não quer nada Agora, Fubá Cadê o negócio? Ai, vai testar Não tava o negócio aqui Deixa eu beber um golo d'água aqui primeiro Vamos testar o negócio de fechar pacote Eu não sei nem como que chama o negócio desse Sempre vi na internet, Fubá Mas nunca comprei Mas eu falei assim Não, vou comprar Vamos ver se, né Se coiseia A parte boa é que ele tem o negócio aqui Que ele gruda na geladeira Cadê? Vamos supor que esse aqui seja a geladeira Ó, é só deixar lá A hora que você quiser Você desgruda Gruda mais que carrapato em barriga de égua E ele é a pilha É isso que eu não fiquei meio assim Deve ser um comedeiro de pilha Mas vai fazer o que, né? A sorte que eu tenho a pilha aqui do controle da televisão Eu tenho que usar essa, né? Duas pilhas ainda, Fubá Eu tô usando alcalina Mas não tá falando nada de alcalina, não Tô colocando alcalina porque É o que tem aqui em casa Isso que é só passar no saco que gruda Ó, já tá aqui Parece um cogumelinho que fala Grampiador, né? Isso aqui é quente Não é quente não, Fubá Primeiro colocando o dedo aqui Não tem nada E ele tem a travinha aqui, ó Pra não grudar uma boquinha na outra Da hora que você vai usar Você faz assim Pra auxiliar nós aqui Eu trouxe Um pacote de farofa Que tá aqui grudado com o pregador, né? Pra não passar desaforo Um pacote de creme crack Que já tá muxo Dentro só tem carunço E um pacote de azeitona Que esse é mais grosso, né? Se fechar esse daqui, querida, tá fechado E você pode tá testando aí na sua rua Na sua casa, ó Na sua vizinhança Na boca daquela vizinha Sua fofoqueira Você passa assim, ó Se grudar o beiço dela Tá muito bem pago o produto Vamos testar aqui, então, Fubá Nesse... Esse saco de farofa Na internet, hein? Só pega e passa assim, né? Só carca E vai passando Ah lá! Gente! Coisou... Meu Deus! Pôs coisou mesmo, ó Lá, ó Só pega Faz assim, ó Peraí, que agora não funcionou Ele esquenta, Fubá Peraí, ó Pega Essa é a carta Só vai passando aqui, ó Gente, lá Ele fecha mesmo Agora vocês querem saber Se não sai farofa, né? Ai, se sair Eu vou ter que limpar o chão Ah, ele... Tem uma beirinha ou outra Que, ó Parece que pra farofa Funcionou, Fubá Mas ficou um furinho Alguma coisa Gente, eu adorei Vamos tentar aqui A bolacha de creme crack Tem que apertar primeiro E vai passando aqui, ó Ele já vai cortando O pacote E vai fechando Olha que põe Que ele esquenta Gente, mas eu gostei Desse negócio aqui Deixa eu ver Ah lá Senhor Ai, vamos testar aqui No negócio da azeitona Se funcionar na azeitona Daí funciona no resto Vamos ver aqui, ó A carcou aqui e puxou Tá até com água dentro aqui ainda Vamos ver A carcou E só puxar de lado Vou ver se cai água Ou cai azeitona Gente Tá cheio de água aqui Não cai, olha lá Pra vocês verem Que não é mentira Olha como tem água Dá pra vocês verem Olha lá O chacoalhar da água Meu Deus Como que é eficiente Ai, até que é eficiente Gente, vocês acreditam Que eu não tava dando valor Nisso aqui? Ai, que praticidade Olha como estamos Adorei, fubá Não cai a água Isso aqui pra uma viagem Pra alguma coisa É ótimo Quando vai vir em visita Na sua casa Você pega e fecha Todos os pacotes Olha você Ai, não vou abrir o pacote agora Dá um trabalho pra fechar Beba água ali mesmo Ai, adorei isso aqui, fubá E agora vamos testar E agora vamos testar esse daqui Eu sou livre Uma vez eu desmontei a máquina de costura da mãe Nunca mais consegui montar Apanhei, apanhei, apanhei Como se não houvesse amanhã A mãe dava sentada em mim com ódio Vamos ver aqui Ai, coisa difícil Vamos ver, só prender aqui, fubá Agora vai dar certo Ai, meu Deus Foi de muito custo Consegui pôr aqui, fubá Deixa eu rosquear bem Tem que ficar bem durinho aqui Pra poder colocar os seis agora aqui, ó Encaixa aqui Diz que ele não balanga Ó, ele estica Vem pra cá Não vê se dá certo Vou colocar os seis agora aqui Pra dar uma volta pra nós ver Bom, tá preso aqui já Deixa eu ver, tá bem ajustado Bem forçado aqui E agora eu vou sair com o carro, fubá Os seis vão me dizer se o negócio é bom ou não Não tem como saber Porque agora que eu tô gravando Eu só vou ver na edição Dá uma volta, os seis que vão avaliar Se prestou ou não prestou o negócio, fubá Ai, meu Deus do céu Tomar que eu não balangue muito Porque daí dá pra gravar bastante vídeo, né? Ai, já virou o negócio aqui Ai, meu Deus Eu não posso ficar prestando atenção no negócio Ele tá virando Pera aí Nem seta, senhor Bom, agora vamos O bom desse carro é que ele não morre Daí, né? Pelo menos não dá aqueles coicinhos Que a gente tá assim Eu não posso estar prestando atenção no negócio Que gruda o celular Porque, né? Vai que acontece alguma coisa Fechar o vidro Que é pra vocês poderem escutar Ai, agora eu já vi que ele já fica virando sozinho aqui Mas tava bom demais pra ser verdade Acho que dá mais ou menos Mas dá pra vocês verem eu, não dá? É bom passar nos buracos Daí a gente já vê o que que tá acontecendo de verdade Na realidade brasileira, né? Se o negócio funciona ou não funciona Mas o importante é sempre gostar, fubá Eu acho que ele tá meio que virando Sem eu precisar, sem eu querer Que tarnam, que chique Vocês, olha, dando a volta de carro agora Finíssima, meu amor A Isadora Regina Bom, eu acho que funciona, fubá Só que ele vira assim de vez em quando Eu acho que é falta de ajustar e ir atrás Mas eu acho que assim Pra fazer um vídeo uma vez ou outra dá Né? Agora eu não sei se ele tá balançando muito Então agora eu tô numa rua Que é daquelas de palelepípedo Paralelepípedo Daí vocês vão me dizer Se tá funcionando ou não Nossa senhora, virou um coisão agora O tsunami Fui ajustar os seis aqui Enfiei o carro em cima da calçada É isso, gente Vocês me dizem se funcionou ou não Acabei de chegar aqui na casa da mãe Eu vou querer aprovação do seis Então saber se o negócio presta ou não presta Bom, eu não sei se eu gostei do negócio, gente Porque assim, no meio do caminho Ele dá umas viradas, assim E eu não posso tá preocupando com isso Na hora de dirigir, né? Mas fale pra mim que vocês gostarem da imagem Pelo menos Que daí eu dou uma olhada no negócio ali Vejo o que dá pra fazer De repente vai com a gambiarra Ajuda, né? Que pobre se vira Mas, gente Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Se tenham se divertido Vocês viram que bem As suas coisas funcionando hoje? Que continue assim, meu Deus Aleluia Que é disso pra rima E é disso pra mais Que é tão duro a gente comprar Se for na internet A hora que chega é uma tristeza Um desespero Chega a desanimar a alma da gente E tem hora Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Você pode dar uma olhada Como quem não quer nada Aqui do lado também Tem dois vídeos, fubá Se você não assistiu ainda Dê uma olhada também Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você compre as coisas Na internet E é engandelado Vai fazer o que, né? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau